Vitória gigante do esporte, golaço do Juba com assistência de Ronaldo Kroos. Você vai ver a primeira entrevista do Tony Kroos falando do Ronaldo Henrique. Depois do jogo, o Tony Kroos falou mais ainda, já tem a parte 2, a gente vai mostrar aqui. Tony Kroos, isso, o maior astro do futebol da Alemanha no meio campo, o maior astro do Real Madrid. Diz que o Ronaldo Henrique é melhor do que o Casimiro, do que o Modric, enfim, é o cara. E ele falou também sobre o jogo do Ronaldo Henrique depois da partida e da vitória diante da equipe do Vila Nova. O esporte é vice-leira, você vai conferir também os melhores momentos aqui. Ah, meu amigo, você vai conferir tudo aqui no canal, aqui a resenha tá garantida. Ah, tá muito legal, tá muito legal, é muito legal mesmo. E você, tudo beleza, tranquilo? Torcedor do esporte tá rindo à toa. Bom, como aqui não tem resenha direto, né, aqui a gente tira onda mesmo, é greia. Então é o seguinte, galera, surgiu, claro, né, torcedor super criativo. Aliás, o pernambucano é muito criativo. A gente aqui, meu amigo, é outro nível. O cara pegou a entrevista do Tony Cross e aí colocou a legenda que ele escolheu. E aí viralizou nas redes sociais, tá no meu Instagram, assim que saiu, já me marcaram. Eu achei super interessante, super criativo e coloquei, claro, que eu coloquei de forma, né, bem-humorada. Mas, segundo informações, eu não vi o Carlinhos, o Carlos Eduardo, meu amigo Carlinhos, caiu na fake news e achava que realmente o Tony Cross estava falando. Agora, vem cá, você fala alemão, por acaso? Então você vai ver agora o Tony Cross falando do Ronaldo Henrique. Vamos ver a parte 1 da entrevista do Tony Cross falando do Ronaldo Henrique. Ah, você quer ver? Você quer ver mesmo? Então, fazer o seguinte, eu vou mostrar, vou mostrar as duas entrevistas. Já tem a primeira falando e depois tem a segunda, que ele falou após a vitória do esporte contra a equipe do Vila Nova, que ele é fã do Ronaldo Henrique. Só um minutinho. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Você está pensando que é brincadeira? Você está pensando que é brincadeira, né? Tony Cross falou mesmo, cara. E aí, galera, eu vou falar um negócio para você. E no meu Instagram que está engraçado. O pessoal achou que eu caí na fake news. Não leu a legenda lá, tudo direitinho. Assim que surgiu, cara. Foi logo... Foi muito criativo. Fala sério, fala sério. Foi muito criativo. Se quer recorrer já da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, que é parceira da gente, aponta a câmera, cria a sua conta com o código RNTV, RNTV, que é o código da gente. Começa a profetizar com apenas um real. É tudo muito rápido via PIX. Suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. A Bete do Vinícius Júnior, a Bete do Esporte, a Bete dos Nordestinos, a Bete dos Brasileiros. Vamos lá. Você já está sabendo, né? Ou você está por fora? Você está por fora? Mas não. É o seguinte. Você vai conferir agora, tá? Porque o Tony Cross... Tony Cross, essa é a parte 1, né? Primeiro vem essa entrevista do Tony Cross aí. E a gente vai rodar para você. Vamos dar uma olhada. Vamos reagir junto com você aqui, que é muito legal. Vamos lá. A agressividade, futebol, verteidigung, angreifing. Cristiano Ronaldo está aqui. Eu não vou ganhar muito para explicar. Ele tem mais jogadores do jogo na minha carreira. E aí, meu amigo, depois do jogo, a imprensa foi cima do Tony Cross para saber... Se ele viu o jogo do Esporte contra Vila Nova e ele viu e vejo o que ele falou aí, ó. Eu acho que o Real Madrid é muito bem, que o Real Madrid é muito bem. Eu acho que o Real Madrid é muito bom. Eu acho que o Real Madrid é muito legal, muito bom, muito bom. Vocês... Eu queria saber quem foi o cara que criou. O cara fica pensando nessas coisas. É impressionante, né, galera? Mas, assim, muito criativo. Eu não sei se o Carlos Eduardo caiu realmente na fake news ou se realmente ele estava no espírito brincalhão. Porque, assim, você pega essas coisas... Cara, eu sou marcado, né? A gente tem... Eu sei, tem mais de 100 mil inscritos aí no... Aliás, seguidores no Instagram. E as galera me marcam em cada coisa, que é brincadeira. Eu fico vendo cada uma. Algumas eu posso, né? Outras eu fico aqui, pelo amor de Deus, cara. Então é muito criativo. A gente tem muita gente criativa e hoje esse e-mail é muito legal. E a gente precisa disso, cara. Precisa de rir. Precisa ser feliz. Precisa ser alegre, né? Se divertir. Rir da gente mesmo. Muito legal. Carlinhos, se você caiu na fake news, fale, cara. Fale mesmo, tá? Carlos Eduardo, da Transamérica e também na Tribuna, de jogo aberto, tá? E o torcedor é muito criativo. Bom, vamos falar o seguinte. A gente vai reagir junto aqui, porque eu tenho os melhores momentos do jogo aqui. Do esporte, tá? Com o Vila Nova, né? A vitória do esporte diante da equipe do Vila Nova. O jogo foi um jogo pegado. Mas teve a oportunidade do esporte aí, logo no começo do jogo. Enfim. Acho que o esporte foi melhor. Mas o Vila Nova criou as oportunidades. Mas, assim, tem fase que as coisas não acontecem. O Vila Nova tá passando por essa fase. As coisas não estão acontecendo. Uma bicicleta aí, a defesa do goleiro Renan. Renan até pegou umas duas ou três bolas aí, interessantes, né? Mas também em cima dele, né? E aquela que ia passando, o Rafael Thierry, quer ver? Teve uma no finalzinho aí. Teve o gol aí do Juba. O golaço do Luciano Juba, né? Assistência do Ronaldo Henrique. E, assim, o time do... O time do... Novamente, o gol do Juba aí. Merece uma placa. Merece uma moldura, realmente, o gol do Luciano Juba. E aí, ó. A bola ia passando. A bola bateu na trava aí. Quem foi atrás foi o Thierry, né? Então, galera. A vitória do esporte, ela foi maiúscula. Ela foi gigante. O esporte precisava dessa vitória. Aliás, o esporte precisa manter essa mesma pegada. Tem um jogo no próximo sábado contra o Novo Horizontino. Às seis da noite, na Ilha do Retiro. Novo Horizontino é o terceiro colocado. A equipe do esporte vai pegar também o Guarani, que tá aí brigando na sexta colocação, fora de casa. Tem a Tombense antes, mas depois tem o Guarani. Enfim, acho que a equipe do esporte tá bem. Voltou a jogar bem. Voltou a criar. Voltou a marcar alto. Voltou a ter uma posse de bola interessante. Uma transição. Enfim, tudo isso tá acontecendo na equipe do esporte Clube do Recife. Desculpa. Bom, deixa eu pedir aqui a você um like, um joinha, um gostei. Comenta aqui embaixo. Tô quase me engasgando aqui. Tô por aí com a onda do Tony Cross. Mas, ó, comenta aqui embaixo. Deixa o seu like, seu joinha. É muito legal. Se tiver essas coisas, pode marcar a gente aí no Instagram. Aqui mesmo no YouTube, tá? No Twitter. Enfim, nas redes sociais. Mas, dessa moral aí, que eu me divirto. É muito bom. É muito legal. Futebol tem que ser assim. Tem que ser dessa maneira. Tem que ter humor acima de tudo. Mas, ó, like e joinha. Ah, deixa eu falar mais uma vez aqui, que ainda não entrou em contato com a gente. O ganhador da camisa oficial do sorteio da Loteria Federal, desta quarta-feira, tá? Foi na quarta-feira. O sorteado. Aliás, a centena sorteada é 258. Foi no primeiro prêmio. 258. E quem ganhou foi Raul Maia. Membro aqui do canal. Ganhou a camisa. Ele vai escolher se que é a camisa do Esportes, que é a camisa do Nautos, que é a camisa do Santa. Mas, entre em contato com a gente, por favor, nas redes sociais ou até mesmo no e-mail robertonascimentotv.com ou o e-mail aqui mesmo no canal, robertoinoficial.gmail. Você pode entrar, ó, sou eu, tal, que a gente entra em contato. Se você for receber a camisa, pessoalmente, se quiser. Se não, a gente manda entregar, manda enviar. Se você estiver em outra cidade, em outro estado, em outro país, não se preocupa que a gente manda entregar a sua camisa. E se você faz parte do nosso clube de membros aqui, tá bom? Muito obrigado. Like, joinha, gostei. Tô chorando, né, cara? Ele ainda me rasgando. Essa do Tony Cross superou. Show de bola. Meu amigo Ronaldo Henrique, um homem de gelo. Ronaldo Henrique, um abraço pra você. Tá jogando muito, muito. Esquece as críticas. Você realmente tá jogando muito, tá bom? Valeu, Ronaldo. Valeu, um abraço. Fica na paz de Deus. Muito obrigado, galera, pela participação, pelo carinho aqui no canal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau.